Oi, a gente tá brincando de mãe e filha e eu vou chamar minha amiga Giovana Oi gente, Giovana sou eu, tá? Se inscreve no canal Giovana Santos, ficou legal e tal E se vocês querem assistir o vídeo do meu canal, vamos pro vídeo Então eu estou doente Aí eu tava descansando Ai meu Deus, não, 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 não come, não come, meu Deus, ela tá doente, ela tá com febre Bora pro médico, bora pro médico, bora pro médico, bora pro médico A gente vai pegar o ônibus para ir pro médico Chegamos no médico, meu Deus, toma, toma Isso é o soro, tá? Tome o soro Tome o soro Levante, levante Levante Eu tenho Tá doente Então vou pra casa A gente tá no soro Indo para casa, vamos pra casa? Já chegamos em casa